Você sabia que a Marvel lançou uma HQ em 2014 sobre o Aranhaverso? Imagina que existem diferentes universos, certo? Bem, cada um tem seu próprio Homem-Aranha. Conhecemos o nosso clássico Homem-Aranha, o Peter Parker. Ele é de uma dimensão onde ele é o herói famoso e tem uma vida complicada como o Peter. Mas olha só, um cara mau chamado Morlun quer acabar com todos os Homens-Aranha. Ele é tipo um vampiro que quer a energia dos nossos heróis. Então, os Homens-Aranha de diferentes dimensões se juntam. Temos o legal Milos Morales, Gwen Stacy, também conhecida como Mulher-Aranha, o Porco-Aranha e mais um monte. Eles precisam parar Morlun e salvar os multiversos. A galera se ajuda, compartilha suas habilidades e aprende muito no caminho. Cada Homem-Aranha é único. Tem o Noir, que é um detetive durão dos anos 30, e até um Homem-Aranha robô super high-tech. No final, eles enfrentam Morlun numa batalha épica. Com muita coragem e trabalho em equipe, eles conseguem vencer. E assim os multiversos são salvos, e cada Homem-Aranha volta para sua própria dimensão. Foi uma aventura incrível. Espero que você tenha curtido essa história maluca de universos alternativos e heróis aracnídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.